Muito bem, nós falamos aqui do Mirante da Balaiada Estamos exatamente aqui no ponto alto do Mirante No final aqui da passarela Do meu lado aqui o Andrade Peso Pesado Do programa Madrugada Nordestina Programa Madrugada Nordestina que realiza pelo segundo ano consecutivo O Encontro de Sanfoneiros Este ano homenageando duas personalidades O anfitrião do evento, que é o Luiz Gonzaga, né? Homenageia o Luiz Gonzaga, mas também Zé Gentil Andrade, por que realizar esse grande evento? Primeiro é promover a cultura, manter viva a cultura nordestina E divulgar Caxias do Maranhão Para o Brasil e para o mundo através dessa cultura é muito bom E a oportunidade do dia dos 108 anos do Gonzagao No próximo 13 de dezembro E também homenagear o patrono deste encontro Que é o nosso eterno entregador de Sanfoneiros Já subiu para o céu, está acompanhando o forró lá de cima Junto com o Luiz Gonzaga, mas ele também vai ser homenageado Dá uma homenagem em dose dupla E começa que horas e vai até que horas? Das 4 da tarde às 10 da noite do dia 13 de dezembro Aqui no Mirante da Baleada, no quinto ponto turístico mais importante do Brasil Valeu Andrade, muito obrigado É isso aí Pelo segundo ano consecutivo Madrugada Nordestina, o programa Madrugada Nordestina Da TV, da Rádio Guanaré Realizando este evento Que é o segundo encontro de Sanfoneiros Que reúne Sanfoneiros de Caxias E de toda a região Julio Massilva com imagens de Antoniano Júnior Para o programa Pela Manhã Música 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 Música